Você acha que o torcedor hoje não tá animado? Não, quer jogo tranquilo? Que nada, filho. Olha só, esse aqui fez até um escudão. Esse aqui é o escudo que o Tareta pegou, né? Já tá pronto mesmo no ambassado. Então, vira aqui, ó. Esse aqui é pé quente. Divinópolis em peso. Quanto que fica pra fazer um escudão, Andrés? Ah, uns 30 reais, né? 50 reais, 30, 50. Mas pagando mil reais no ingresso, não tá podendo ficar gastando com escudo. É, mas se você me oferecer mil reais, eu não vejo, não. Não vejo, não? Eu te dou a ingresso da final aqui agora. Vejo, não. É, tem jeito. O ingresso já tá garantido. Aqui é galo. Seguinte, meu brother. A cabeça sua hoje tá no G4 ou tá na final da Copa do Brasil? Cara, incontestavelmente tá na final da Copa do Brasil. Hoje a gente veio mais pra despedir. Como é que é? Vem a família toda reunida aqui por causa do valor do ingresso. O ingresso tava mais baratinho que a final. Tô trazendo um pouco de Jundiaí pra assistir o jogo pro Galo. Jundiaí, vem só pro jogo? Só pro jogo. Jundiaí, Uberlândia. Quem que você mais gosta no time? O Luan. Luan? Luan, por causa do cabelão. Você tá deixando o cabelão igual do Luan? Eu quero que fique 13 reais pro Galo. Quanto com o tropeiro aqui? 10. 10 reais. E a galera tá comprando o tropeiro. E a gente tá comprando um tropeiro maravilhoso. Mas o ingresso pra final da Copa do Brasil tá muito caro. E isso não prejudica aqui pra senhora. A galera tá gastando mesmo. Não, tem que gastar mais. Vai ficar do carro, do carro, do carro é vencedor. Ah, não. A gente tava combinando aqui agora que o presente de Natal dela vai ser o ingresso da final. Presentes do Natal, do dia dos namorados e tudo. É Natal, dia dos namorados, seis meses de namoro. Todo beijo. E eu quero saber o que o Fael aprontou lá dentro. Porque o Dadá Maravilha teve até olé pra cima do Urubu, Dadá. É mesmo? Agora eu não gostei disso, não. Eu prefiro mais um gol do que olhei. Agora. Eu gosto tanto de gol, Neuzinho, que eu prefiro... Já tocando a bola pra lá pra cá. Não, não. Você viu que toda... Não é a gente que fala, não. Você viu a menina, né? Lembrou do 6x1. Você viu ela falando? Como assim? Lembrou? Seis meses de namoro e um namorado. 6x1. 6x1, pô. Você viu a menina na matéria? Eu não gostei da sua gracinha, não. Gostei, não. É, ué. Vocês que falam. Não sou eu que lembro, gente. Ó, o... Foi ali o...